Chegou o dia? Chegou o dia de Flora, Donatella e você se reencontraram. Flora. Pai. Aquilo é uma cobra, Dona Irene. Você acha que a Flora é capaz de fazer alguma coisa? Ela matou Marcelo, meu filho. Ela queria me incriminar. Ela está dizendo a verdade. Só peço que a senhora me escute por cinco minutos. A arma dela é o veneno. Quem me disse isso? Foi Donatella? Donatella? Eu sinto que ela vai querer ver a Lara. A Lara é filha dela. A Lara é minha filha. Ou Flora. Você não vai conseguir arrancar nada de mim. Uma história. Ela me tirou tudo. Duas versões. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando, gente. Eu nunca liguei para dinheiro, Dona Irene. A senhora sabe disso. Um clássico de João Emanuel Carneiro. Com Patrícia Pilar. Cláudia Raia. Glória Menezes. Tarcísio Meira. Você está acabado, hein, bode velho? E tantas outras estrelas que só podia ser a favorita no Globoplay. Eu não sei que ficou antes. Meu irmã tá feliz. A Mãe tá feliz. ComLES